O outro mapa desapareceu mesmo. Eu acho que tens de ir aqui pelos matchmaking para o outro mapa. O modo de ontem estava a tentar pelo matchmaking e deu. Mas depois quando eu entrei aquilo mudou para este mapa. Claro. Vocês já nasceram? Não, ainda estou no loading. Ok. Vou nascer lá. Porquê? Porquê que eu nasci no A? Porquê posso? Eu já estou levando isto. Eu estou. Atenção! Defenda o setor! Acontei aqui. Medido o ataque. Medido o ataque de enemy. Meu Deus! Defendemos. Defendemos. Conseguimos entrar. Ih! Matei um gajo! Matei um gajo! O quê? O que é? Ah! Regulamento. Tem dois inimigos que são vendedores. Tens uma biotação de médica. Não é certo. Toma! Caraca! Eu te acolfei! Tone! Que dia! O que é? É bom! É bom! É bom. É bom! Ui, não tem. Eu tenho é C4. Oh isso! Vem logo que tem c4! Eu acho que não, eu não tenho Eu vou ir para sempre Bom dia O ataque aumentou? Não Não Então o cara já chegou A direita Pessoal, preciso de back Preciso de back Contigo Oh não, isto é um lance Ah Ele está a apontar para nós, Tuga Morreu 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 o tanque, mas morreu Morreu como um herói Morreu como um herói Não é isso Agora, atrás de ti, esquerda Morreu Fantástico Ele morreu Acho que mataram o medico O da Goda é que isto era tipo uma segunda para fazer o Buda e Riveiro O da Goda é mesmo O do medico é Buda rápido, é 2 segundos acho eu Este tem 4 O Buda e Riveiro moram mais Sim, mas o da Goda é que estava sempre cheio de lote Olha, preciso de ajuda É, 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 meu teu gajo No final não precisa de ajuda Não é nada, isto é o ultimo modo de jogo Isto é capturar o A e o B E eles estão cá, eles estão no A Preciso de ajuda a defender o A pessoal Então para de correr, mano Como assim? O que é isso? O que é isso? Espero por nós Eu pego você juntos, ok? O que é isso? Sim, estão a vir Caralho para as bombas, mano Eu preciso de um medico Ah, está aqui um tanque Um tanque destroyer Aqui, à direita da flag É o Tuga, já vi Estão a Tuga? Estás para a contratação Tuga, não consigo nascer em ti Cidadã não é o tanque, descente? Acho que não Eu estou a S, urma Deixa-me nascer em ti Quero nascer em ti, caralho Também queria Entra-me nesse Mesmo quando eu Tô A O O Está A Boa nascer na flag Não dá para nascer em ti Não, não! Nasce em mim! Nasce em mim que eu estou a te dizer Não dá? Ah, espera! Já da! Vou nascer em vocês Traz-te aí tu Quase O cara está dentro Já foi, perdemos, acabamos de assim Trouxe o campo Precisa para uma espelha, fortifique sua posição Temos de lado Temos de lado Que tal? Não é assim? Não! Uma ajuda para você. Está aqui o supplies pessoal, vou construir cabra para você... Vou. Então, não dá para construir cabra aqui? Isso, cara, não. Vai lá ao fundo, Sniper. À esquerda da casa, lá ao fundo. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Teste a casa! Teste a casa! Não. Descubra! Dentro da casa, do lado direito, se não me engano. Vês médico? No canto está tudo por aí. Vem, não! Vem, não! Vem! 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 Vem, não é! Vamos no outro lado! A gente está no outro lado. A gente vai pegar você A gente vai pegar você A gente vai pegar você Oh, não é por aí? Estamos a perder o ar, a perder o ar Estou a construir o cover que dá para construir. Estou a construir uma arma em baixo. Estou a construir uma arma em baixo. O que é isso? O que é isso? Aqui, para você! Noss? Não tem mais aqui Não tem mais aqui Não tem mais aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso não está fácil Preciso de ajuda no ar, se conseguiram Está aqui o tanque Está aqui o tanque Deixa o tanque vir para aqui, eu consigo matar o garoto Está aqui o tanque, ao nosso lado Ao lado do nosso prédio, passou agora, para trás Para trás do prédio Está agora de cura Neste? Cura, mano Todos O tanque foi à vida Vai de inimigo Eu preciso, vai Está aqui uma caixa de munições Já dei uma caixa O que é? 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 O que é que não estás a recuperar? O que é que não estás a recuperar? Não reparei as negras? Não reparei... Não, não, não reparei Não dá Ah, justo Eu tenho uma caixa Eu não sei qual é a caixa Não, não quê? Nem a caixa Não repareias tudo Eminem comparei agora a manoeia Não foi? Vou Do lança granada? Mas não fiz nada. Estava aqui em paradinho. Do lança granada? Não, do... Mandei de normal. Ah, foi? Ah, ok. Não sei nem João Frey, não. Agora perdemos o V, não foi? Como foi isto? Ah, não. Eu que estava num sítio... O gajo estava a apontar para lá e eu disse que caguei. Não, não entendi. Mas o gajo morreu? Sim, mas já não tinhas tempo. Não, não. Falou outro. Tanto gajo aqui, mano. Tanto gajo. Pachete. Vocês passaram na boa e eu fiquei ali com três. Tanto gajo. 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 Eu tenho que parar para mim Eu tenho que parar para mim Eu tenho que parar para mim O que é que é que é 5 segundos eu vou nascer, não posso ir até Onde é que está ele? O que é que é que é que ele não está aqui? Oh! Eles estão indo do B para cá direto Estou aqui na casa ainda. Estou no andar de cima da casa. Estou no andar de cima da casa. Estou no andar de cima da casa. Eu vou atirar no céu. Estou de revêver em baixo. Estou na casa amarela. Frente esta. Estou ao fundo. Estou na casa amarela. Estou no pistol. De frente. Estou procurando nunca. Quanto. Sembolos. Estou na casa amarela. Está no drive na casa. Está aqui. O que é isso? Opa, tá foi o torno de um bom. O que é isso? É um 3, o que é isso? Estão se apodrindo o ojo. Estão se apodrindo o ojo. Não! Estão se apodrindo o ojo.